salve pessoal tudo bom espero que vocês estejam bem passei aqui eu nem grava programa hoje que a gente tá uma correria danada vai quadrinho volta quadrinho mas passei aqui porque chegou hoje aqui na editora o famigerado ó esse aqui é o originalzão que o Lourenço me deu em 2003 tá aqui ó 2003 ele me deu esse original beleza olha que coisa linda então adivinha o que chegou a balança e toda a câmera aqui ó terremoto adivinha o que chegou o mundo Petman isso mesmo esse é o único momento na minha vida que eu acho que o Thiago fala puto isso eu tenho inveja que é quando chega primeiro para a gente não tem como uma bagulho chega aqui primeiro o Thiago meu sócio da Comic Zone vai falar porra mano eu queria tá pegando na mão e eu geralmente gravo esses programas para o canal dele né para o nosso canal da Comic Zone mas hoje eu vou gravar aqui para vocês porque realmente eu tô muito feliz tá ligado é claro que todo lançamento da gente deixa a gente muito feliz mas esse em especial é mais uma vitória porque todo mundo sabe que esses quadrinhos são esgotados há muitos anos muitos anos então é realmente uma pavimentação que a Comic Zone tá fazendo pavimentando os quadrinhos nacionais né como vocês mesmo criaram o termo aí olha que coisa linda rapaz Tiagão vou falar para você trabalho impressionante parabéns né o Thiago toca muito a parte gráfica escolha das capas toda essa parte da edição né mano então olha tem que dar mérito para quem merece rapaz parabéns e a toda a equipe que participou do trabalho também né mano afinal o mundo pet aí a gente trouxe o Aldacir Júnior na revisão o Max Andrade na digitalização o Max quebrou mal galhão pegou o nosso trampo para digitalizar né Max brigadão né o tratamento de imagem ficou com o Thiago Ferreira e o projeto gráfico também com o Thiago Ferreira a edição é minha e do Thiago Ferreira também beleza fala isso o nome do Thiago Ferreira para comprar caramba nesse negócio aqui vou mandar mudar essa ficha aí não brincadeira ele merece rapaz essa edição aqui tá linda demais demais olha isso aqui meu 69,90 na pré-venda você pode comprar agora vou deixar o link aí tá bom 69,90 isso mesmo edição de capa dura com essa lombada arredondada maravilhosa tá ligado com a gente ainda fez o charminho aqui de pôr o fitilho aqui ó ó ó ó cê é louco mano bonitão combinando com o vermelho da garganta do desenho de capa aqui do Lourenço certo ó e ainda você ganha o Overdose certo que é o primeiro fanzine que o Lourenço fez e olha como ficou o trabalho desse fanzine aqui agora sim mano agora sim leitores da Comic Zone nós somos uma editora de quadrinhos nós fizemos um gibizinho ó fizemos um gibi do jeito que era da velha guarda certo eu acho que a editora de quadrinhos enquanto não fizer um gibi mesmo que não seja capa dura nada tá ligado então olha só além do mundo perto trazer a compilação dessas histórias coloridas do Lourenço né mano tem histórias aqui rapa que você vai ter que ler e reler porque vale muito a pena é um quadrinho que você vai revisitar muito assim bom eu sou totalmente apaixonado pelo trabalho do multa né mano não preciso falar nada e fazer esse resgate trazer olha isso aqui olha isso só falar alguma coisa né e trazer isso aqui para poder uma nova leva de leitores aqui não posso usar muito não uma nova leva de leitores poderem ter acesso é fantástico eu tenho esse original aqui também olha isso que coisa linda rapa tá aí se você quer um quadrinho de qualidade a gente pegou a digitalizou fez todo o trampo tá ligado o Max deu essa força para nós também pegou o gibi digitalizou então equipe aqui o da C júnior na revisão que é para dar aquele talento né mano tem uma nota aqui do Lourenço também ó certo meu inacreditável overdose tô muito feliz beleza mais um da como sony e fazer o que se você quer tá o link na pré-venda aí se você ainda não lê quadrinhos comece a ler e comece a ler pelo mutarelli que aí você vai já embarcar naquela naquela coisa maravilhosa beleza rapa é isso aí é tô sem palavras eu tava muito esperando muito esperando isso aqui isso aqui ficou muito bonito deixa eu mostrar de novo para vocês isso eu vou ficar babando aqui o tio vai ficar babando rapa porque realmente tá lindo mano você poder né em pleno do século 20 né mano século 21 aí é século 21 que nós estamos o Fernando século 21 rapa perdi as estribeiras tanto século ao destrudo abertura do destrudo é você poder em século 21 acompanhar as histórias do Lourenço mutarelli nessa qualidade gráfica colorida mano pelo menos a gente encerra o ano aí com uma coisa boa desse ano beleza rapa ó muito bom muito bom muito bom aproveita que a pré-venda foi um sucesso ainda tá rolando mais alguns dias 69 e 90 tá ligado edição de capa dura e você vai receber os dois aí overdose também beleza tamo junto e até mais um comic zone aí tamo tudo junto E aí